Olá, eu sou José Roberto Stagnorio, estamos aqui mais uma vez para apresentar nosso programa Emprego em Carteira, programa que aborda assuntos trabalhistas, que aborda cálculos trabalhistas, tudo sobre departamento pessoal. Hoje, abrilhantando o nosso espaço, temos uma obra da escultora Joana, escultora bastante premiada, que você pode ver no site www.joanesculturas.com.br Estamos aqui em nosso programa com o José Tórtaro, uma pessoa bastante experiente na área de informática, na área de programação e sistemas, que está há muitos anos no mercado e que vai contribuir muito para o nosso programa de hoje. Olá, José Tórtaro. Olá. É um prazer receber o nosso programa. É um prazer para mim estar aqui, José Roberto. Conta para a gente, Tórtaro, há quanto tempo você está na área, qual é a sua história na informática? Puxa, estou na área há bastante tempo já, desde 1967. 45 anos, então. 45 anos já. Trabalhei em programação há muito tempo e depois, passando por algumas empresas aí como Unilever e na minha própria empresa, eu tenho ficado um pouquinho longe de programação, desenvolvimento e tenho ficado mais com a parte de soluções. Hoje você tem uma empresa sua, então? Eu tenho uma empresa minha. Qual é o nome da empresa? Já fazem 10 anos, é a Sisteplante Brasil. Sisteplante Brasil. Isso, a gente representa o grupo Sisteplante espanhol, que é voltado para soluções para a parte industrial. Inclusive, os sistemas que a gente apresenta hoje estão implantados em grandes empresas no Brasil, como o Grupo Telefônica Vivo, o Grupo Santander, o Grupo Fleury, Atlas Copco, várias empresas. São mais de 100 clientes que utilizam os nossos sistemas com bastante desenvolvimento, com bastante utilidade para facilitar trabalhos, tanto de manutenção quanto de facilities management. Toto, é possível você explicar melhor para a gente o que são esses softwares, o que são esses sistemas que você implanta nessas grandes corporações que você falou? Então, o que nós fazemos é implantar sistemas que atendem tanto a parte industrial, setor de manutenção, onde o nosso foco é otimizar a disponibilidade dos equipamentos para a produção. Então, equipamentos que poderiam ficar mais tempo parados por uma situação de falha, a gente procura minimizar essas falhas através dos controles que o software oferece e com isso o equipamento se torna mais disponível. Então, empresas que não podem ter sua produção paralisada, como o setor público de transportes, principalmente metroviário, tem nesse sistema uma utilidade bastante grande, porque o custo de uma parada é crítico para a operação. E em grandes corporações, nós temos também na parte administrativa a atividade de facilities management, que é uma atividade onde a empresa precisa manter os colaboradores utilizados da forma mais, utilizando da forma mais proveitosa possível os recursos da empresa. Então, o sistema facilita um chamado para manutenção, a solicitação de uma sala de reuniões, enfim, qualquer serviço de suporte ao funcionário, a nível pessoal dele ou a nível de atividades dele, da empresa, dele dentro da empresa, de modo que a empresa tenha uma fluidez maior nos processos administrativos. Deixa eu voltar um pouquinho então, Tórtoro. Quando você falou da manutenção de equipamentos, na verdade, então, é um sistema que facilita a prevenção, a manutenção preventiva nos equipamentos, evitando que ele vá quebrar mais tarde e gerar uma parada, é isso? É isso mesmo. Empresas como Natura, por exemplo, que utilizam o sistema através de empresas de manutenção, como a Manservi ou várias outras indústrias, Vale do Rio Doce, Petrobras, utilizam o serviço de empresas de manutenção e essas empresas de manutenção, além de prestarem um serviço com suas próprias equipes, oferecem os serviços que o sistema de apoio, que é o nosso, oferece para essa atividade de manutenção. Ótimo. Então, o Tórtoro está nos mostrando aí que um sistema, que um software pode ajudar bastante as empresas, as indústrias. Eu vou falar agora um pouquinho com o Tórtoro sobre o relógio de ponto, o novo relógio de ponto RAP. O Tórtoro, a empresa dele, tem uma característica interessante, que assim que saiu a lei, há dois anos e meio atrás, ele correu para adquirir um RAP. E por que isso, Tórtoro? Porque, você vê, as vantagens são muitas. Em primeiro lugar, para nós que vendemos tecnologia, é muito importante que a gente esteja na vanguarda. Então, enquanto o pessoal está aí com aquele relógio de ponto na base do cartão e tudo mais, nós precisamos apresentar para o nosso cliente a nossa atualidade. Nós precisamos estar atualizados, porque nós precisamos ter essa característica de conhecer o que há de mais moderno. E para nós era muito importante participar desse enorme degrau tecnológico que existe entre as tecnologias antigas e as tecnologias novas. E o seu sistema, que foi inovador, sabendo da sua competência, depois de 30 anos que nos conhecemos, era muito importante para mim poder aproveitar a competência tecnológica de vocês, a capacidade de implementar uma boa solução, apostar em vocês e sair na frente do mercado em relação a dispor de uma boa tecnologia. E hoje? Hoje o que você acha? Te ajudou mesmo? Foi bom para você ter colocado um relógio de ponto há mais de dois anos atrás? Conta para a gente. Você vê, para o pessoal, antigamente, assinar um livro de ponto, pessoal que trabalha fora do escritório, ou assinar um registro eletrônico, pessoal que tinha que marcar o cartão, era uma coisa chata, enfadonha, dava um ar assim de atividade de operário. Com o registro eletrônico, a sensação mudou completamente. O pessoal assina o ponto como se fosse uma atividade de nível superior àquele nível do sujeito que pica o cartão. Exatamente. A sensação é de melhorar o status. O pessoal vê com muito mais simpatia esse processo novo do que via no processo antigo. Isso é um fato inquestionável. Sem contar os recursos mais modernos que nós temos no sistema de suporte, que nos dão muito mais detalhes. É um sistema muito mais inteligente. E ainda tem uma vantagem para o funcionário que, até conversando com alguns, eles me disseram. Antes a gente marcava o cartão e depois, no fim do mês, nem sabia o que tinha marcado. Hoje ele fica com um comprovante. Então, a sensação para ele é de transparência do processo. Essa transparência passa para eles uma confiança maior na organização pelo simples fato de eu ter trocado um sistema de ponto antigo pelo novo. Muito bom. Tortor, eu queria agradecer a sua presença no nosso programa e que você te pedisse e desse o site da sua empresa para todos, por favor. Perfeito. Com muito prazer. O nosso site é prisma3.com.br E o telefone? O telefone é 11 São Paulo 3812 1236. Ok, pessoal. Vamos agora para o nosso intervalo comercial e voltamos já. Música 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 Música